Vem aí a 25ª Festa do Carneiro no Rolete de Piraquara, dia 23 de março na Colônia Santa Maria. Além do tradicional almoço, a programação conta com missa, shows musicais e premiações. É diversão durante o dia inteiro. A entrada é franca. Venha e traga a família. Realização Prefeitura de Piraquara, Trento Transforma e ACIAP. Apoio com a Tur. Apoio com a Tur.